Oi, aqui é a Erin, e nesse vídeo eu quero falar sobre cabelo, porque assim, eu já vi vários vídeos no YouTube, né, que falam das meninas que gostam de pintar o cabelo, só que assim, eu aprendi a mexer em cabelo loiro fazendo, de tanto fazer cabelo, tentando atingir, eu cheguei a um resultado que hoje em dia eu sei pintar o cabelo, descolorir e tal, só que assim, tem diversas regras, antes de você passar o pó descolorante e a água oxigenada, eu quebrei ele, teve corte químico, depois de tudo isso eu aprendi realmente o que aconteceu, e o que que eu deveria ter feito pra poder não detonar o cabelo, né, você tem que saber que você não pode ter química no seu cabelo, de alisante, essas coisas, entendeu, progressiva, nada dessas coisas ajuda, só atrapalha o cabelo a abrir mais o tom, então assim, o meu cabelo ficar assim, desse tom, foram 10, 12 descolorações, entendeu, foi uma coisa, um processo bem longo, eu tive que recuperar ele várias vezes, porque ele ficou super quebradiço, né, e daí a gente passa aquele, faz aqueles três passos, né, de hidratação, reconstrução, nutrição, hoje eu recuperei ele totalmente já, entendeu, mas, é, na época, foi no começo do ano, né, agora tá em agosto, então agosto agora ele já tá, nem tá mais quebrando, ó, puxa, ele não quebra, mas antes, é, não podia nem passar a mão assim, que ele quebrava muito, ele tava fraco, tá decidido, aí, que não tem química no cabelo, vai fazer o que, vai pegar, você coloca lá o pó descolorante com água oxigenada, e deixa ele assim, grosso, assim, depois que você passa o pó descolorante, a solução de pó descolorante e água oxigenada no cabelo, ó, você não pode usar amônia no cabelo, tá, não pode, daí, quando você passa, você só deixa, é, 20 minutos, meia hora, no máximo, e tira, se ele abriu a cor, ok, se ele não abriu, ou abriu muito pouco, que já é um, já é bom, se ele abriu, se ele abriu um pouco, se ele abriu bastante a cor, ótimo, mas você tira do mesmo jeito, no máximo, 30 minutos, se o cabelo for fino, então, você deixa 10 minutos e tira, e passa de novo, só que você, você pode passar de novo, no máximo, duas vezes, é, você, você, você tira o pó descolorante, e se ele abriu um pouco, você, deixa, só na próxima semana o outro, mas se ele abriu muito pouco, a tinta, a cor, daí você, tipo, deixa, passa só mais uma vez, e deixa, e vai usando shampoo de camomila, é, tudo isso, sabe, tem várias coisas que você pode fazer, tem vitamina C, também, que dizem que clareia, tenta outros métodos, mas o melhor método, é o chá de camomila, pra clarear o cabelo, porque, quando você, descolora o cabelo, você vai sentir o seu cabelo áspero, talvez, elástico, e, pra recuperar isso, só tem uma forma, ou você, faz, três hidratações, hidracalados, nutrição, reconstrução, hidratação, isso, tá escrito em um dos tremers, embaixo do nome, do lado, perto, de onde está, o shareholders, está dizendo se ele é, de nutrição, reconstrução, hidratação, e você tem que fazer esses três tipos, porque, cada um, tem, um efeito diferente, que ajuda a reconstruir todo o seu cabelo, recuperar, nutrir, hidratar. Obrigado.